Estamos numa expectativa muito grande para esse ano, que é a Corrida do Sírio, onde buscamos, junto com a fé, cuidar também do nosso bem-estar e de saúde como mulher, que nós precisamos praticar esporte e estar sempre ativa. Então, nós temos uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Então, o Sírio nos traz essa essência, que é você vir agradecer a tudo que a gente pede para ela, as intercessões que nós fazemos durante o ano todo. Então, em agradecimento a ela, nós vemos nesse momento de devoção, de Corrida, de Alegria, de União. E é isso, o Sírio não tem explicação. É muito amor e devoção à Nossa Senhora. Bom, o treinamento das meninas está sendo de acordo com a cronologia delas, né? Cada uma treinando na sua devidamente habilidade. Então, está fazendo treino de musculações, treino de cardio, que é claro, o treino de corrida de rua, duas vezes por semana, tá bom? Falando em individualidade de sexo masculino e feminino, não há distinção. Então, os corredores em si fazem os seus treinos direitinho, mas cada um com a sua individualidade biológica, tá bom? Respeitando seus limites e assim sucessivamente. E a gente tem dicas, assim, para a nutrição das mulheres antes das provinhas. O que a gente indica? Nós, da área profissional de educação física, se alimentar bem, tá? Mas não é se alimentar bem enchendo a barriga. Por quê? Porque se você encher muito, durante a prova, você pode passar mal, dar mal-estar, dar náuseas, enfim, tá bom? Então, se alimente bem, com uma nutriçãozinha adequada, se hidrate bastante, tá bom? É muito importante a hidratação. Por quê? Para não vir desidratar durante a prova e acabar tendo um mal-estar e etc. Bom, os cuidados necessários para que as meninas venham participar e vocês também venham participar da Corrida do Sírio são, como eu já falei, alimentação adequada, hidratação adequada, um sono revigorante, tá bom? Um bom descanso. E cuidado com os tênis também. Tênis são muito importantes. Tênis que são mais acolchoados, tênis com amortecedor, são os melhores para a corrida, tá bom? As próximas corridas que iremos participar é a Corrida agora do Sírio, né? É a Corrida dos Romeiros e Ademais, que vem por aí. Gente, essa preparação acontece todos os anos na Academia Clara Nagata, como forma para melhorar o condicionamento das meninas, a força, a potência, tá bom? E que no dia da prova elas saiam muito bem. A expectativa para essa corrida é a melhor possível. É a corrida que mais a gente espera, que mais a gente se prepara, que a gente fica pensando o ano inteiro. Então ela tem todo um diferencial, principalmente pela mãe de Jesus. A gente fica pensando nela, na fé que a gente tem. E a questão da mistura da fé com a vontade de chegar a esse grande dia é incrível, é surreal. E para a mãe de Jesus e nossa mãe, a gente dá tudo de melhor e o máximo que a gente pode. A preparação está a todo vapor, né? Treinando direto, com o suporte da musculação na nossa academia. E é isso, a gente vai e vai fazer de tudo possível para a gente dar o nosso melhor. Eu já corro há nove anos, né? E a importância é toda. Tem toda a importância a atividade física na vida do ser humano, né? O sedentarismo só leva a gente a ficar doente. Enfim, a gente tem que se movimentar e a gente une o útil ao agradável, né? Que é o esporte que a gente ama, que é correr e a gente se prepara com a musculação. Enfim, com a aeróbica. E a gente adora. E aí Tchau.